Quatro plantas para você utilizar na sua casa para afastar a energia da inveja. Quer saber quais plantas são essas? Seja muito bem-vinda ao canal Amo Fluir. Aqui a gente conversa sobre energias que ajudam a sua vida e o seu entorno a fluírem com mais harmonia e prosperidade. E se você gosta desse tipo de assunto energético, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui no vídeo e também ativa o sininho para receber notificações quando eu postar novos vídeos. Se você sente que você sofre com essa energia de inveja das pessoas, você é aquela pessoa que absorve muito essas energias mais densas do ambiente externo, as plantas podem ser grandes aliadas suas para você utilizar no seu ambiente para estar filtrando essa energia, deixando esse ambiente livre e leve, livre de energias densas, livre de inveja, de olho gordo e um ambiente leve onde a harmonia e a prosperidade circulem aí no seu ambiente. Porque quando a gente está sofrendo influências, ataques energéticos, ataques de outras pessoas, mesmo que a gente não saiba, mas aquela energia de inveja, aquela energia que a pessoa está muitas vezes ali, né, gorando você, ou está ali, né, mandando algum tipo de influência negativa, isso afeta, né, o seu campo energético. Então, as plantas podem ser utilizadas aí como grandes ajudas para que você consiga filtrar essas energias. E a primeira delas, que eu vou começar falando aqui, que é uma planta muito conhecida, né, para combater aí essa energia de inveja é a arruda. A arruda, ela é uma planta que ela tem uma energia muito forte. Tanto é que tem pessoas que elas são alérgicas a essa planta, né, que se a pessoa passa perto ou encosta, ela fica toda pipocada, né, então para ver como essa planta ela é forte. Ela tem também, né, aquele odor, assim, bem predominante, bem forte, então ela é uma planta ótima contra inveja. Só que a gente tem que cuidar um pouquinho aonde que a gente posiciona a arruda, né, porque se a gente tem animais dentro de casa, né, ou até mesmo crianças que vão lá mexer, né, pode acabar ali se queimando com a planta, né, o animal, se ele vai comer, né, a planta ela pode intoxicar. Então, ela é ótima contra essa energia de inveja, mas você tem que cuidar um pouquinho aonde você planta, onde você coloca a arruda. A arruda, eu indico, assim, você ter fora de casa, né, no seu ambiente externo, em um cantinho mais estratégico. Então, se você tem ali um animal de estimação, né, colocar em um cantinho mais estratégico, de repente até um vaso, né, que fique plantado um pouquinho mais alto ali, aonde esse animalzinho não vai estar mexendo. Outra coisa que você pode fazer com a arruda é tirar galinhos dela, né, colocar em um recipiente e aí manter lá no seu ambiente. Próximo à entrada, assim, numa altura mais alta, né, então, próximo ali à porta de entrada do seu ambiente, ou até mesmo na cozinha, né, você ter um galinho de arruda ali, é bem interessante para estar fazendo esse filtro energético aí, contra energias de inveja. Segunda planta muito boa para estar combatendo essa energia de inveja é a sálvia. A sálvia, ela é muito poderosa nesse sentido. Tanto é que um meio da gente estar fazendo defumações, né, para quem gosta de incenso, de defumar ambientes, existe aquele bastão de sálvia, né, que a gente encontra aí de forma própria para ser queimado, né. Então, você já viu aquele bastão de sálvia que a gente compra, que são umas folhas, assim, secas, né, desidratadas? Ele vem enroladinho e a gente acende para fazer defumação no ambiente. Então, a sálvia, ela é ótima para fazer esse filtro, para limpar energias. E a sálvia, você pode ter ela plantada também em um vazinho, também pode usar na cozinha, ou mesmo fora do seu ambiente, ou se você tem um canteiro, né, uma floreira, tem um vazinho, você ter a sálvia ali próximo à porta de entrada, ou no seu jardim, né, no seu quintal. Então, é muito interessante essa energia da sálvia para a proteção. Ela faz um filtro energético muito legal. Antes da gente ir para a terceira planta aqui, que você pode utilizar no seu ambiente para estar afastando essa energia de inveja, se você sente que a energia aí da sua casa está pesada, se você sofre com essas influências aí de pessoas e situações, né, que te deram esses ataques energéticos aí de inveja, eu vou aproveitar para te convidar para você participar do Limpando Energias da Casa, que é tratamento energético coletivo que eu realizo através da radestesia com a mesa radiônica de fluidez energética, que é essa mesa aqui que está aqui no cenário da Amo Fluir, onde eu trabalho uma sessão de limpeza energética aí para a energia dos ambientes através da mesa radiônica. Então, se você quer limpar aí a energia da sua casa, né, ou do seu ambiente de trabalho, ou até mesmo do seu comércio, da sua empresa, quando você se inscreve no Limpando Energias da Casa, você recebe essa limpeza energética para o endereço em que você se inscreveu. Então, se você quiser fazer a limpeza para a sua casa, para os endereços ali, né, cada inscrição vale para um endereço, isso ajuda muito nessa limpeza de energias, contra diversas energias densas e negativas, incluindo a energia da inveja que possa estar instalada aí na sua casa ou, né, no seu ambiente de trabalho. Então, eu vou deixar o link, o Limpando Energias da Casa, aqui na descrição do vídeo, para você acessar a página ali, ler com mais detalhes e se inscrever. É uma sessão de radestesia em cima da mesa radiônica, na energia coletiva de todos os endereços que são inscritos. Então, fica a minha dica energética aqui. Então, vamos voltar aqui para a terceira planta que você pode estar utilizando no seu ambiente para combater essa energia da inveja, que é a pimenteira ou a pimentinha, né? Muitas pessoas conhecem como a pimentinha. É aquela pimentinha que é muito comum a gente encontrar, né, os vasinhos dela em formato de tempero, né, que as pessoas usam para quem gosta de apimentar aí os seus alimentos. Então, a pimenteira, né, a pimentinha, ela é ótima contra inveja, contra olho gordo. Ela é uma planta que tem uma energia muito forte. E você pode utilizar ela tanto fora da sua casa, se você tem um canteiro, se você tem um quintal, um local onde você planta ali seus temperinhos, mas também você pode colocar ela em um vazinho na sua cozinha, tanto para utilizar, né, para fins culinários, quanto também para estar ativando essa energia poderosa e forte que a pimenta tem e também proteger a energia do ambiente, principalmente a cozinha, né, porque a cozinha, ela é uma área do ambiente que ela fala muito de prosperidade, né, a nossa cozinha é onde está o nosso caixa forte, que é onde está o nosso fogão, né, a cozinha, ela representa a prosperidade de uma casa, né, mesmo que ela não esteja encaixada na área de prosperidade lá, né, no baguá, quando a gente aplica o baguá do Feng Shui, mas a cozinha, ela traz essa energia, né, ela tem essa energia muito de prosperidade. Então, você proteger essa prosperidade da sua casa com essa planta pimenteira, né, a pimentinha, é muito válido para estar afastando energias de inveja, porque a energia de inveja, claro que ela pode vir de diferentes fatores, né, e quando se fala de prosperidade, né, das construções, né, então a pessoa que ela está ali evoluindo na vida, ela está sendo próspera, ela está tendo sucesso, reconhecimento, né, ela está crescendo na vida dela, consequentemente, né, isso vai atraindo olhares invejosos, né, isso vai atraindo energias aí mais baixas, né, de pessoas que estejam em vibrações menores, né, ou de frustrações, ou também nessa comparação, nessa competitividade, que sempre tem à nossa volta, né, pessoas que nos elevam e pessoas que também acabam sugando, drenando a nossa energia. Então, a pimenteira, ela é uma forte aliada aí contra energias de inveja. E a quarta planta, para proteger a sua casa contra energias de inveja, contra energias negativas, é o lírio da paz, que traz essa energia de harmonia, de atrair coisas boas para o ambiente. O lírio da paz, ele é uma planta muito coringa, que a gente utiliza, né, dentro do Feng Shui, inclusive, é uma planta que a gente consegue ativar quase que todas as áreas da vida ali do ambiente com o lírio da paz, né, a área da espiritualidade, da família para trazer harmonia, dos relacionamentos para também trazer harmonia, paz e amor, a área da saúde, a área dos amigos para atrair ajudas, para atrair pessoas boas para a sua vida. Quando você coloca um lírio da paz também na porta de entrada do seu ambiente, você já vai atraindo essas energias leves, harmoniosas e positivas para o seu ambiente. Então, o lírio da paz, ele é uma planta, assim, muito coringa de você utilizar. Sem contar que ele se dá muito bem dentro dos ambientes, ele não precisa de muita luz, ele funciona mais com essas luzes indiretas, né, então, tendo ali um fechozinho de luz indireta para ele já está ótimo, você simplesmente coloca água ali e o lírio se mantém aí meio que sozinho. E ele é uma planta muito boa para trazer essa energia, e claro que, né, trazendo essa energia de harmonia, de leveza para o seu ambiente, consequentemente ele vai estar afastando aí energias negativas. Ele é uma planta que ele filtra muito as energias densas do ambiente. Também a gente pode utilizar ele dentro dos banheiros, né, então, para estar filtrando essa energia mais densa que os banheiros têm, né, então, o lírio da paz, ele é uma das plantas que mais se adaptam dentro da energia do banheiro, que é uma energia mais pesada. Então, para ver como ele é, assim, resistente, né, como ele é uma planta muito adaptável. Então, também é uma peçazinha aí energética bem coringa para você utilizar no seu ambiente. Se você sente aí que o seu ambiente, ele é atacado, né, com essas flechas energéticas de inveja, você pode estar utilizando diversos lírios da paz em diversos pontos estratégicos no seu ambiente. Na porta de entrada, na área de amigos que ajudam, na área central, na área de saúde, na área de espiritualidade para trazer aterramento. Você combate todas essas negatividades com essa energia de harmonia. Lembrando aqui, se você não sabe aonde que ficam essas áreas da vida e no seu ambiente, conforme eu mencionei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um vídeo que eu tenho aqui no canal, aonde eu ensino como você pode estar aplicando o baguado Feng Shui na planta baixa do seu ambiente para encontrar as áreas da vida aí no seu local e poder trabalhar aí com o lírio da paz nessas áreas que eu sugeri. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e me conta aqui nos comentários se você sente que você sofre com essas energias de inveja aí na sua vida e o que você busca fazer para se proteger dessas influências negativas.